Oi gente, tudo bem? Gente, deixa eu mostrar aqui pra vocês como é que eu faço as minhas blusas, tá? Porque as meninas que costuram pra mim, no caso a Tânia costurou pra mim, elas sempre perguntam por que eu não mancho a blusa, né? Então isso acontece também com muitas meninas que vão estampar a blusa, botam só a estampa aqui no meio, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Vou pegar aqui uma, vou pegar essa daqui, vou colocar aqui. A minha arte tá grande, tá? Mas é porque é grande mesmo. Então tem gente que bota só assim, dentro da prensa, né? E eu não faço isso. Então eu aprendi com esses tempos de perda, né? Porque a gente perde muito tecido, eu centralizo a minha arte. Ó, deixa eu olhar pra vocês, se você tá conseguindo ver. Beleza! Vai dando glória a Deus, meu povo! Feito isso aqui, o que você vai fazer? Eu pego folha, ofício, porque o sué dessa, tá? E vou cobrir a minha blusa, tá? Onde há espaço branco, meu povo. Porque não é de Deus, não. Eu vou fazer uma arte linda e maravilhosa, aí eu vou pensar, e o que é que acontece? Suja. Mancha. Menina, aí você fica, ó, entra na carne, porque é muito ruim você perder material. Eu dou um passo aqui pra frente. E eu vou colocar a parede aqui, naturalmente. Eita, Jesus! Bota um pouquinho de força. E vai dando glória a Deus, enquanto que conta 15 minutos. Deixa eu mostrar aqui pra você, ela tá contando ali, ó. Pra vocês não olhar pro chão. Ó, 15 segundos. Já deu, então vou abaixar vocês aqui pra vocês verem. Eu sou daquelas que tiram ligeiro. Deixa eu mostrar. Eu levanto aqui, ó. Já puxo logo, é pra não sobrear por causa do preço. Então, ó. Olha só, gente. Não suja não, meu povo. Não suja não. Você tá vendo? Ó. Ai, meu Deus. Que tá queimando aqui, que tá queimando. Então, olha como é que ficou. Pronto. Feito isso aqui, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer a colher na blusa. Venho eu de novo com a blusa. Olha o lado avesso do tecido, né? O lado avesso e o lado direito pra cima. Super fácil, né, meu Deus? Ó. E vem com o outro ar. Né? Vou pegar a... Vou pegar a... Vou pegar isso daqui do pé. Vou fazer minha margem quentinha. Maravilhosa. Pé. Vou pegar de novo o papel. É que a gente vai puxar, né? Porque vai passar um pouquinho pro papel de cima. Porque sempre passa. Acho que tem uma parte pra vocês. Prefiro cobrir tudo do que eu perder a blusa. Tá? Porque como eu trabalho com dublagem também, acaba puxando, né? Aqui, ó. Então, eu vou... Opa. E vai. Aí você continua dando glória a Deus. Vai olhando ali pro... O relógezinho, ó. Pra poder... Ó. Cinco, quatro, três. E vai dando glória. Um. Levanta. Porque você faz... Ó. Dá pra ver? Ó. Vou tirar aqui. Dá pra ver, ó? Ficou um mara de gold. Tá vendo? Não mancha a minha peça. Então, assim eu consigo trabalhar sem estar manchando elas na lateral. Entendeu, meu povo? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado, tá? Deixe seu like aí no nosso canal. Compartilhe. E vamos trabalhar, meu povo. Bora trabalhar, porque o negócio é brinquedo, não. Beijo. Tchau.